E aí galera suave começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox aqui no canal para vocês e sejam todos bem-vindos a mais uma nova atualização totalmente de graça sim manos vocês já podem estar baixando e vou deixar aqui os links aqui embaixo na descrição deste vídeo aqui óbvio tá bom pessoal a atualização é do on fire v3 3.1 para quem está acompanhando o canal sabe que eu trouxe a versão anterior deles que foi a 3.0 fechou então recomendo todos vocês a acompanhar o vídeo aonde que eu ensino a como baixar colocar no pendrive e iniciar corretamente a versão 3.0 ou seja o pet completo deles fechou tá começando a latir aqui na rua peço desculpas porque no áudio vai captar então veja o tutorial tá certo eu óbvio eu vou tá fazendo um novo tutorial é colocando essa nova atualização tá mas amanhã aqui no canal como sempre eu vou tá lançando a review de todos os times brasileiros desta atualização tá certo aí aí só depois entra o vídeo de tutorial estamos combinados bom pessoal essa atualização aqui aumentou apenas um giga né na última atualização aí ter foi 17 gigas isso aqui já aumentou só um giga e foi aí um giga é foda aí foi para 18 giga rapaziada pois é e bom tá aqui né meu perfil junto com o dados editados né porque já já eu vou falar sobre isso né porque muita gente tá tá colocando pet não tá baixando tudo certinho tá colocando no pendrive tudo certinho também aí eu já vem com um perfil então não precisamos criar né então vou iniciar aqui porque a gente vai trocar aquela ideia antes de iniciar o jogo mas antes de eu tá trocando essa ideia tá dando essa dica importante para vocês antes de iniciar o jogo aqui né que vou mostrar todas as novidades deixa o seu gostei aqui tá tá ajudando o pés ele voltou aqui no canal estava postando só FIFA mas ele sempre volta né pessoal peço também é carro-chefe aqui no canal né fico também muito feliz quando que eu trago então óbvio que nunca vai sumir esse conteúdo aqui fechou então cara deixa seu like se inscreve se vocês é novo por aqui né pessoal aqui eu trago eu vou trazer agora conteúdo de FIFA no canal então se inscreve cara tem pet grátis como esse aqui pet pagos também que ela tem a qualidade absurda depois que você se inscreveu do no canal do lado ative o sininho das notificações tá pessoal porque assim quando que eu lançar um vídeo novo aí YouTube vai estar sempre te notificando tá tá bom então pessoal a dica que é o seguinte né é igual falei muita gente tá fazendo certinho né mas no final está errando né e tá falando aí como tá gente tá comentando bastante né aqui nos vídeos no Facebook enfim que os elencos estão desatualizados né e não estão rapaziada cada pet que lança não está nada desatualizado é porque eles lançam uma versão de outubro é cada mês eles lançam a versão né imagina está desatualizado a versão deles não faz o maior sentido eles trabalharem para trazer algo desatualizado né então coloque isso na mente né nada desatualizado se está os elencos uniformes é alguma coisa errada nós fizemos né eu também já fiz isso né isso é normal mas eu vou dar essa dica importante aqui né não vou deixar para o vídeo de tutorial eu já vou explicar aqui para vocês como resolver essa situação né como jogar corretamente como iniciar o jogo e ir lá e ver né e que tá realmente atualizado neste mês de outubro tá bom eu aqui como que é 18 gigas pessoal eu tive que colocar em dois pendrives porque em um pendrive óbvio de 16 gigas não ia pegar é o meu pendrive de 32 dicas aqui deu pau né infelizmente é corrompe os arquivos então óbvio que eu tive que colocar em dois pendrive né de 14 gigas então vou que clicar em ok né e vou selecionar o primeiro você viu que lá no menu eu vi que o dados editados está no perfil né é o seguinte vocês tem que colocar uma coisa na cabeça né o dados editados né que deixa o elenco deixa tudo atualizado né o dados editados precisa estar dentro do pendrive aonde que está também o perfil né eu não posso selecionar esse segundo pendrive aqui né porque não tá o dados editados né que deixa o jogo atualizado e também não tá o nosso perfil configurado o perfil já pronto que já tá no google drive para a gente baixar né que eles coloca essa opção que a gente não precisa criar então o meu meu dados editados e meu perfil minha conta está aqui nessa nessa nesse primeiro pendrive então eu vou selecionar e pronto pessoal é só isso vou iniciar aqui pela minha primeira vez né porque eu tô fazendo aqui minha real primeira impressão né bom depois que seleciona o pendrive correto é só temos aqui em edição né e percebe pessoal que entrou direto né então se não entrasse direto aí você deve ter escolhido o pendrive errado entendeu mano então eu vou tá aqui é demonstrando as transferências tá depois eu vou tá mostrando os os uniformes novos do brasileirão né essa versão aqui não tem os uniformes do outubro rosa tá certo mas tem um novo uniforme do corinthians né que é roxo com dourado tem um novo uniforme do grêmio também né que são uniformes que eu sei até agora né pessoal mas se tiver novos que você conhece né acho que tem né vai ter então é isso é isso é o que eu conheço até o momento beleza que tá na minha cabeça então vamos lá vamos aqui começar na primeira ligue beleza o chelsea já está com o lukakão monstro deixa eu ver como tá a face do jorginho aqui é já tá com o novo uniforme aí também é com a nova face eu cantei aí a polícia city o show é o rave joga demais 20 anos aí bem de a tiago silva e eu escolhi o do caco velho é isso aí Com a sua nova face, moleque Agora, vamos aqui no Knighted Vamos ver como tá o C7, pessoal Eita aí Com o seu novo corte de cabelo Nossa, realmente eles atualizaram mesmo, pessoal Tá bem show, vó O Fred, o Pugba Também que atualizaram Nossa, mano, realmente atualizaram mesmo, pessoal As fáceis, tá ligado? Rashford também Varane Varane e Sancho Novas contratações aí do Knighted Ok Bem legal, mano Bem show Vamos ver aqui O City, né O City que tá bem apelando o Fifinha, mano Mas todo mundo É, eu não posso, né Falar todo mundo Porque até escolho, né Que é o PSG No Fifinha No Divisão Online, né Que eu sou mais viciado Que são Divisão Online Chegar até a primeira divisão Ser campeão, né Mas o City também Tá Tá bem Tá bem chatinho de jogar Viu, velho Tá bem chatinho Sterling Show Novas face Gabriel Jesus também Né Phil Foden Da hora, né Muito da hora De Bruyne Show, show Bom Deixa eu ver como tá O Liverpool, pessoal Deixa eu ver se mudou Alguma coisa Deixa eu ver aqui No Alisson Ah, moleque Nossa, mano Eles realmente Atualizaram tudo Pessoal Vem o foda Van Dijk Keita Mané Salai também Com seu corte novo Firmino Haha É isso aí, pessoal Show De bola Agora Vamos aqui Na Liga One Né De cara Vamos No PSG Pra ver O que Mudou Pessoal O Rinaldo Aí É Bariquinhos Também Com sua nova face Show Deixa eu ver como tá O Neymar Aqui É Moleque Eu acho que ele não tá assim Né Com esse corte aí Mas Né Enfim Né De boa Cadê aqui Deixa eu ver O Messi O Messi O Messi Que tá com a barba Agora Né Pessoal Show Né Uniforme Também Tô pensando Demais Em pegar Essa camisa Ai 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 Chave Simons Também Com sua nova face Deixa eu ver como tá o Sérgio Ramos Galera Da hora né Mano O Sérgio Ramos É o cara mais Idêntico Mesmo Do jogo É o Sérgio Ramos Não tem jeito Ele Mano Não tem outro Ele O CR7 Né Mas O Sérgio Ramos É absurdo De idêntico Pelo amor de Deus Vamos ver aqui Na Série A Pessoal Porque Eu curto A Série A Curto Te ver como tá o Milan Né Inter de Milão Gosto Demais Né Tem a camisa Atual deles Gosto Muito Rebite Também Não sei se que se fala Mas Tá aí Brabo também Jogo demais No Fifinha Né Ele com a perna esquerda Dele Pra chutar Um colocado Oh Tô bem viciado No Fifinha Bem viciado E Pra rim Também Joga demais Né De road Aí também Né Nossa nova Fasca Esse cabelinho aí Né Lambido Né Cavaca Lambeu Tá show Manos Tá bem Legal Cara Essa atualização Vé Nossa Vale muito a pena Você baixar Manos Os caras fazem Um trabalho Sensacional E de graça Né Manos E de graça Pericite Aí Esse uniforme Tá Maluco Muito bom Vida aí Com a sua nova face Né Com as tatuas Também Presente Show Santos Aí É Erickson Beleza E aí Tem a série Tem a série Dessa liga Que também Não conheço Não jogo Nunca joguei Tem a série A Team Né E é isso aí Pessoal Tem essas Ligas aí Certo Liga Argentina Liga Chilena Liga Águila A UFC Champions League Tem a Liga Chinesa Outros clubes Da Ásia E também Tem os times Clássicos Né Pessoal Aí Tem o E-Football Aqui que eu já mostrei Em vídeo Né Que tem os uniformes Aí do E-Football Da nova geração Né É Nos trailers Que apareceu Né Tem a seleção Da Nike Né Mano Poderia ter a seleção Da Adidas Aqui também Né Mano Fazer aquela homenagem Ao Bombapete Tem os Penetras Tem a Magnus Aqui Show né Mano Legal Legal Bom Deixa eu ver Outras O O resto do mundo Aqui Pessoal Deixa eu ver Aqui se eles Colocou no Besiktas O Pianite É Sim Eles colocou Pianite Beleza Né E Bom Aqui Eu esqueci de mostrar Eu esqueci de mostrar Pessoal Assim A La Liga É isso aí Vamos ver aqui Porque o Atlético de Madrid Já está com o Griezmann Né O Soares A gente vê como está a face dele Show Né Já está com o novo uniforme Dessa temporada Para a próxima Né O Griezmann Acho que não está com Esse corte de cabelo Não sei Mas Eu acho que não Acho que não Acho que está Desatualizado A face dele Se eu estiver comentando Merda Coloca aí para mim No comentário O João Félix Brabo também Né Que falou que Numa entrevista Que vai jogar No São Paulo Né Mas Né É É É isso aí Ele que vem Pode vir aqui É nóis É Vamos ver O Barcelona aqui Pessoal Se mudou Alguma coisinha Lenglé Brabo aí do game Deixa eu ver aqui No No Dembemito Beleza É O Sofate Brabo também No Fifinha Joga demais A Brian White Sucessor aí do Suárez Coutinho aí também Costa nova face Agüeno Aí também Com o novo corte Show E O De pai Também Com a sua nova face Ah Moleque Show né Pessoal Bem Legal né Mano Os caras realmente Capricharam demais E Bom Deixa eu ver aqui Como está o Haaland Pessoal Né Deixa eu ver aqui Marco Reus Beleza Cadê o Haaland Deixa eu ver se está com a nova face Ou não Né Eu acho que eu já passei Aí Aí Com o novo corte de cabelo Né Eu acho que Acho que não Eu acho que É Outro corte Que só está Enfim Enfim mano Acho que eu já mostrei Um patch aí A nova Novo corte A nova face Dele Mas Está aí Ah Eu tenho o Rainier né Também que eu não mostrei Né mano Que não aparecia em vídeo Né Cadê Cadê ele Cadê o Rainier Aí Aí Isso aí Show É mano Está aí E Um time que também Que eu não mostrei Pessoal Foi a Juventus Cara Como que você não me lembrou Véi Porque eu esqueci A Juventus Me explica Cadê o De balinha também Que sumiu nos vídeos De balinha Aí Não dá Cadê o O Caio Jorge aí Né Com a sua nova face Né É importante lembrar Para vocês Né Show Bem Idêntico Né Mas só faltou Sabe o que Que faltou aqui O Kim Pessoal Não sei se ele Já ficou a mula Do time Mas Faltou o Kim Aqui Né No elenco Beleza Deixou aqui Está voltando Bom Aparentemente Já mostrei Tudo Beleza Pessoal De interessante Nas ligas Certo Nas principais Ligas Sempre mostro Aí os principais Times Os principais Jogadores Tá bom Porque aí Realmente eles Atualizaram As faces Mesmo Tá pessoal Né Eles deram aí Uma trabalhada Assim Né No rosto Dos jogadores Vamos ver aqui Como está o Real Madrid Pessoal Que o Real Madrid Também É show De bola Né mano Aí também Né Eles deram Uma trabalhada Um Real também Né Bem diferente Da versão Anterior deles Né pessoal Para quem jogou E está ligado Cross Mudrit Aí Né Benzema Rodrigo Mendy Também Que joga demais Né Hazard Show Cadê o Valverde Olha o Vini Júnior Rapaz O novo Corte Ele está Assim Pessoal Caramba Show Valverde Também Ah Mano Valverde É meta No FIFA Apelão No FIFA Vasquez Camavinga Aí também Brabo Também Com a sua nova face Show Bail É isso aí Show Show Da hora Bem da hora mesmo Pessoal É o seguinte Eu vou mostrar Aqui para vocês Aqui Os uniformes Vou deixar Para fazer A review É De todos os times Brasileiros Amanhã Aqui no canal Tá pessoal Amanhã Às 6h15 Né Chega aqui no canal Às 6h E 16h Beleza Que vai estar No ar Esse vídeo Fechou Só vou mostrar Aqui o uniforme Do Corinthians E também Do Grêmio Né Para mostrar Para vocês Que está ok Beleza Cadê aqui É Eu acho Que está no terceiro Acho que está no quarto Não Terceiro mesmo Aí Tá aí Né Novo uniforme Do Corinthians Né Tendo todos Os patrocínios Né Tudo que está na vida real Está aqui Isso é bem interessante Né As letras Também A fonte É Do número Aqui atrás Né Aqui está PES 21 Aqui no 5 Aqui Né É Acho que Bom O uniforme do São Paulo Atualizou Né Está o eFootball Né Mas Aqui A do Corinthians Eu não Não estou ligado Mano Se vai atualizar Ou não Enfim Se está PES 21 Ainda É Mas tudo bem Vamos ver Agora Pessoal Do Grêmio Beleza O uniforme É Acho que está no segundo Aqui Não Terceiro também Eu acho Que isso aqui É de treino Se eu não me engano Tá Pessoal Se estiver Falando besteira Me corrigem Nos campos de comentários Tá Mas é bem bonita Cara Por sinal É bem bonita Mesmo É Bom Agora Vamos jogar Então vamos fazer Duas partidinhas Beleza Uma ou duas Tá certo Então É isso Partiu Então Vamos lá Pessoal Jogar Certo Eu vou estar Escolhendo O Corinthians Aí contra O Grêmio Pra estar Testando Os novos Uniformes Beleza Então vamos lá Campeonato Brasileiro Corinthians Contra Grêmio Pois é Meus parceiros Pra cima Não percam O vídeo De amanhã Hein pessoal Review Completa Aí dos times Brasileiros Fechou É Terceiro E também Aqui O terceiro Né Mas Aqui o Corinthians Tem nove Uniformes Véi Tá maluco Beleza Vamos Aonde que interessa Né Vamos lá Pessoal Colocar em Profissional Cinco minutos Vamos ver Aqui O conteúdo Das bolas Tem Quarenta e uma Novas bolas Né Cadê Show Né Tem a nova Da Primeira League Show A do Brasileirão Tem até Do Catar Aqui Que é mais Tem até Do Brasileirão Série B Cara Mas não tem A série B No jogo Mas Né Beleza Adidas UEFA Nations League É La Liga Aqui também Da Libertadores A Série A É Eu vou Estar jogando Sempre Né A bola Do E Futebol Né Mano Sempre Sempre Bom Aqui tem 48 Estádios Né Pessoal Arena Pantanal São Januário Maracanã Holy Trafford Beira Rio Allianz Parque Estádio do Bahia Arena Fonte Nova Né E Assim Vai Né Pessoal É Bastante Né Bom Muita gente Tá falando Aí Ah Mostra Os estádios Mostra As chuteiras Né Eu vou passar Aqui rapidão Pessoal Porque o YouTube Mata O alcance Do vídeo Cara Eu fazendo Isso aqui Vocês Acreditam Cara O YouTube É foda Né Pessoal Mostra o estádio Bola Chuteira Luva Isso Mata O vídeo Mata Né Mas tá aí Mano Isso aí Tudo certinho Para vocês Para vocês Né Isso aí Vamos aqui No Lado Corinthians Mesmo Pano de jogo Eu não mexo Em nada Né Mas tá aí Pessoal Roger Guedes Juliano Né Como sempre Né Show de bola Então vamos lá E olha só É verdade Tá até me esquecendo As mini faces Foram atualizadas Manos É Tava até Passando direto Então Vamos jogar logo Nessa tela de carregamento Pessoal Eu lembro Todos vocês Deixarem Um gostei Se vocês É novo por aqui Já vai se inscrevendo Aí Né Ativando O sininho Também Das notificações Comenta Se você vai baixar Ou não Se você já baixou Inclusive Né Porque Essa atualização Que lançou Há uns dias Atrás Não tô Bem Atrasadando Né Mas É isso Mas A maioria Já deve ter baixado E olha Essa qualidade Tem até O mosaico Ali Estilo FIFA Né É Só jogos Importantes No FIFA Que aparece Manos É O mosaico Tá certo Deixa eu Ver aqui no replay Eu quero ver Se os uniformes Em gameplay Aqui a bola Do E-Football Né mano Bem Da hora E tá aí Né O novo Uniforme Em jogo Da hora Né mano Show demais Deixa eu ver Aqui A do Grêmio Também É Tudo certinho Com os patrocínios Aí Rafinha Eu acho Que Que É de treino Esse do Grêmio Mas beleza Vamos lá Vamos Pra gameplay Eu não sei Qual narrador Eu tinha escolhido Manos Só vou ver Na edição Bom Temos ali O placar Os placares De publicidades Atuais Brasileirão A saída 2021 CBF Né Tem ali também Apareceu Xbox A propaganda Do On Fire Também Né Enfim Bem da hora Também Né pessoal É o que aparece Na vida real Eles Trabalha aqui Também Eles colocam aqui Também Bem show de bola Ali tem Amazon Prime Video Também Né Patrocina Nós Deixa eu aumentar Aqui o volume Da televisão Mano Não Tô escutando Nada Vé Mano Tá difícil Mano Mano Olha que time Retranqueiro Do Grêmio Puta que pariu Mano Mano Vou chegar Nunca No gol Tá brincando Mano Nem tô conseguindo Ouvir a narração Também Pra saber Qual é o narração Que aí Tá foda Boa Isso Passou No passe Mandou Pujo Laço Tchau Tchau Bom Bom Eu poderia ter escolhido Vários menus Vários Placares Mas TheFootball Sempre Vai chamar Minha atenção Não tem jeito Cara Esse patch aqui Ele é Full opcional Né Como assim Nero Full opcional Igual falei Você pode estar escolhendo Qualquer placar Que você quiser Qualquer narrador Que você quiser Qualquer gramado Cara Se você quer mosaico Ou não Se você quer Sinalizar Sinalizador Ou não Na torcida Né velho É bastante coisa Mano É bastante coisa Mesmo pessoal Isso que é muito Foda de um patch Né Você Personalizar Da maneira que você Quiser Que você acha maneiro Né mano Que você sempre quis Num patch Isso é muito Foda Isso é Incrível Demais Né pessoal Acabamos aqui O primeiro tempo Agora Vamos jogar aqui O segundão Um gol De Josinaldo Agora Eles vêm pra cima Agora eles vêm Né Que isso Que isso Vé Nossa Nossa Senhora Agora Tá na cara Que isso Ia acontecer É que os pets Tem uma nova Inteligência artificial Né Que se chama EA Se não me engano Que tipo assim É Os Jogadores Né Tipo assim Igual Eu Abri o placar Né No primeiro tempo Aí eles já tem Essa inteligência Tipo De Empatar De virar E isso Mano É foda Que isso é novo No patch Né Toma aí O jogo De novo Aí O jogo De novo Tem espaço Pra arrancar Aqui pelo lado Esquerdo Abri espaço Matilda Você viu que ele tenta a jogada Mesmo sendo um pouco tocado pelo adversário Não se preocupa em cavar a falta Ou consequentemente o pênalti caso fosse dentro da área Se preocupa em finalizar a jogada Tive a oportunidade Deu um chute cruzado Não conseguindo acertar o gol Mas a intenção dele Pelo menos Com relação ao jogo Não dá pra ficar esperto Venha William Venha William Vai Já cortou Que isso Falta juiz Falta Seu miserável Infeliz Mano Ah Tá de sacanagem Véi Fim de jogo Ah Acabou Bom pessoal Agora Vamos jogar Outra Partidinha Então Eu já volto Aí com vocês Então Vamos lá pessoal Escolhi o United Aí contra o PSG Né Vamos ver aqui Os uniformes Ok De cada Beleza Vamos ver aqui O PSG Vem como tá Essa Pegada aí Esse Essa camisa preta aqui É show É show demais Beleza Vai sair mesmo Cinco minutos Vamos jogar aqui No Old Trafford É Não vou mexer Em um plano de jogo Não Beleza Mas As minifaces Estão ok Estão de parabéns Ha ha E agora sim Você tem as imagens Da entrada Em campo Das duas equipes Lado a lado Com o pessoal Da arbitragem Comechou Como que vai Manos Vamos fazer A boa Aqui Nesse joguinho Toma Isso Pou que bom No Fernandes Ó Não passa Ó Vem Mati Aqui ó Ó Aprenderam Manos Assim Dessa forma Que eu jogo Toma Ó Cobrida Chapéu Rolinho Beleza Valeu Ha 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 Ai carai Vamos lá Tchau Perdeu Tchau Não é assim De Maria Eita Que isso Perdeu a bola Assim Mano Tá bem Errado Essa formação Né Do Maio Não tá Não tá Ah não Não tá Legal Não Não Pai Não Não é assim Não inventem É assim O que eu sei Que é bom De jogar Também Sei lá É Dessa forma Ha 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 Ai carai Ha 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 6x7 Na ponta Direita Mano Não Rinaldo Boa Boa Ha 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 Rashford Mbappé Tchau Se fosse no Fifinha Jara gol Rashford Na cara Do gol Ha 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 Ai carai Mandava Mandava um Voleio Papai Mandava um Voleio Já mandou Pro Di Maria Que bola Di Maria Di Maria Tá sem opção E Chao Tomou Ó O Messi Também Já tirou De um Boa jogada Chao Participando Bem Da partida Ronaldo Corre Ronaldo Corre Nossa Hum Aí não dá Que chutinho Foi esse Varane Boa Varane Isso Boa Proca Daqui Nossa Acabou Com o primeiro Tempo Cara Eu tô tirando As cutscene Cara Caramba Eu tô clicando No estágio Direto Meu Deus Toma Toma Que isso Que isso Ronaldo Que isso Ronaldo Rashford Já vai mandar Pro Ronaldo Também Manda pro Martial Mas Donnarumma Interceptor Lindamente Varane Babi Saca Mandou no alto Animal Varane Animal Varane Mandou pro Vendato Vinaldo Vinaldo Mandou Beleza Beleza Temos DG Meu parceiro Temos DG Mandou Mandou Na Ara Bruno Fernandes Tava Contra Ataque Sozinho Mas não Tendo Cristiano Ronaldo Já mandou Pra ele Não adiantou Muita bola Mas voltou De novo Calma Nada Aí Mandou Que bomba Que bomba Já vem aqui Contra-ataque Do PSG Mas não Neymar Não tava jogando Nada Até aqui No jogo Tô de louco Mbappé Também Tá 0x0 Véi Nossa Agora que eu tô Vindo Realmente Tá 0x0 Puta Que pariu Ah Juiz Tá mano Vai ser daqui Vamos Tem até o Esse mosaico Aí Que eu não Mosaico Show de bola Vai ser daqui Mando Ronaldo Dona Luma E tá 0x0 Véi Vai terminar 0x0 Que triste Brasil Que triste Aí Não Dois times Gigantes Se enfrentando Véi Mandou Na área Quase Vem Entrando Agora Contra-ataque Mas Que bola Sérgio Vamos É uma Marquinhos Tá brigando Mata Mesmo Também Do Messi Conseguiu pegar Olha Mano Mano 6x7 Ficou doido Véi Estão marcando O Cristiano Ronaldo Estão marcando Mano Estou até em choque De tomar o teu carrinho Tchau Tchau É dele Já que decide Porra Sim Já tá Caraca Caraca Tchau 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 Ai Caraca Mas é muito Nos sonhos Mesmo Que isso Iria acontecer Olha o Sérgio Ramos Nossa Véi Caraca Mais idêntico Do jogo 6x7 Aí O melhor Na partida E que gráfico Que gráfico Véi Muito foda Muito foda Nossa Gostei demais Desta atualização Espero que vocês Tenham gostado Também Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueça O seu like Para ajudar Na avaliação E na divulgação Deste vídeo Compartilhe este vídeo Com seus amigos Para ajudar Pessoal Se inscreve Ativa o sininho Faz isso Que me ajuda Bastante A chegar No famoso 100 mil Inscritos Já pensou? Então Me ajude Que eu te ajudo Também Beleza? Então é isso Eu espero Ver você Num próximo vídeo Aqui no canal Nero Oficial O seu canal Oficial Sobre a antiga Geração De consoles Aquele forte abraço E falou É nóis O que é isso? O que é isso? O que é isso?